Música Olá, pedindo licença para entrar na sua casa em Nova Friburgo e região, está entrando no ar o programa Em Ação, A Voz do Povo na TV. No programa de hoje, nós vamos fazer uma visita até a Escola Municipal Padre Rafael, onde, mais uma vez, as obras foram paralisadas e os trabalhadores estão a mais de 100 dias sem receber os seus salários. Vamos também visitar a Grande Mimosa e bater um papo lá com o secretário de obras Jefferson e também alguns moradores do local que estão satisfeitos com as obras que estão sendo realizadas no local. Tudo isso, muito mais, a partir desse momento no programa Em Ação, A Voz do Povo na TV. Confeccionista que se preocupa com qualidade só negocia com a Comercial Teixo, que está há 20 anos no mercado trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios para a sua confecção. A Comercial Teixo é distribuidora exclusiva da Jaraguá Teixo. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Zolaria. Telefone 25280441 ou 25232347. Restaurante Emerique, venha conhecer a melhor comida caseira da Serra, com o melhor suco de limão grátis. Toda sexta-feira, a melhor feijoada da região. Comida caseira, variedade em pratos, fornecemos quentinhas. Qualidade, higiene e bom preço. Rua Visconde do Rio Branco, 32, bairro Ipú, ao lado do posto Boa Viagem. Telefone 998478044. Venha nos fazer uma visita. Restaurante Emerique. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos, em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533-1070. Oi, meus amores. Eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto o mesmo é com a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Forrozão do Laí, todas as quinta-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, na rua Augusto Spinelli. Você não pode perder, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Forrozão do Laí, venha dançar todas as quinta-feiras, a partir das 18 horas, no Forrozão do Laí, na rua Augusto Spinelli, no centro da cidade, no Sindicato dos Textes. Você já conhece a Beta Alarm através dos nossos comerciais na TV. E nós temos os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Entre em contato com nossa equipe ou através do site ou redes sociais. E contrate já um melhor plano de locação para você. Monitoramento 24 horas através do seu celular ou tablet de onde você estiver. Beta Alarm. Segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Nordeste Jeans. Linha masculina, adulto, infanto-juvenil e infantil. Linha feminina, adulto, infantil e juvenil. À vista com 7% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 3 vezes sem juros. Rua Moisés Amélio, 14 Centro e Rua Doutor Jorge Eujaique, 25 Loja 16, no Shopping Roseiral, em Olaria. Telefones 22 2523 2868. WhatsApp 99242 1209. Preço especial para revendedores. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Iniciando o programa, vamos até o bairro Cordoeiro, na Escola Municipal Padre Rafael. Veja a matéria. Bem, gente, estamos agora visitando o bairro do Cordoeira e a Escola Municipal Padre Rafael. Já estivemos aqui algumas outras vezes com as mães, preocupado com as obras. Essa obra começou em 2015. Nós já estamos em quase na metade de 2018. Ou seja, há mais de três anos a obra começa, para, começa, para. E na obra trabalham pais de famílias e que, segundo informações, estão há mais de três meses sem receber seus salários. Alguns, inclusive, ingressaram na Justiça do Trabalho para tentar receber os seus direitos. E, mais uma vez, a obra está completamente paralisada. E eu gostaria de pedir a atenção do secretário de Educação, o nosso amigo Renato Satiro. Porque é um rapaz que a gente percebe que tem boas intenções. Nós cobramos com veemência a questão da creche lá do Santa Bernadette. Ele falou que ia fazer e fez mesmo. A creche já está funcionando, segundo as informações que nós recebemos. Eu gostaria que o Renato Satiro nos informasse. Nosso telefone é 998-54-8369. Nos informasse por que a obra da Escola Municipal Padre Rafael, no bairro Cordoeira, mais uma vez se encontra com as suas obras paralisadas, com os funcionários, há mais de três meses, sem receber um centavo dos seus salários. E realmente é lamentável. A gente vem mais uma vez aqui no bairro Cordoeira. Nós viemos aqui para conversar com os trabalhadores que estão indignados com razão. E, graças a Deus, recebeu a informação que eles receberam no propósito de trabalho. Foram fazer um bico. Estão, enquanto aqui no comércio, estão procurando sustentar as suas famílias de uma maneira digna. Já que, por parte da empresa que os contratou e por parte da Prefeitura, mais de 100 dias sem um centavo de salário. Lamentavelmente, é uma vergonha. Essa, agora você imagina um chefe de família ficar três meses sem receber salário. Como é que ele vai prover a casa, né? E eu acho que a Prefeitura também, agora que acabaram as festas, e vamos agora torcer para que o prefeito engrene agora uma marcha para Friburgo e ir para frente novamente. Vamos ver se... A gente sabe das dificuldades que o país está passando, que as cidades estão passando, principalmente o Rio de Janeiro está passando. Mas vamos torcer para que o dinheiro que é arrecadado aqui seja bem direcionado, para a gente não ver essa coisa que está acontecendo. As pessoas aqui do bairro precisando que o colégio volte a funcionar e... E tá, isso aí, os empregados não recebem salário, a gente não sabe o porquê, se está faltando dinheiro, qual é o problema. Na verdade, o dono da empresa é até uma pessoa amigo da gente, é uma pessoa simples. Eu posso, assim, te afirmar o seguinte, que se ele não está pagando os funcionários, é porque ele não está recebendo da prefeitura. E se ele não recebe da prefeitura, não tem como pagar os funcionários. Agora, eu gostaria que ou o dono da empresa ou o secretário de Educação desse uma justificativa para os funcionários, os trabalhadores que estão aí, sendo obrigados a procurar bicos para conseguir o sustento das suas famílias. Bem, Cezinha, então o rapaz, realmente, com certeza, você já disse que ele é honesto, com certeza ele também não vai deixar os empregados dele passando necessidade, porque três meses sem salário, você imagina, como eu já falei anteriormente, uma família há três meses sem ter o salário para prover a família. Então, eu acho que o prefeito, o secretário, que você falou que também é uma pessoa idônea, boa, que costuma fazer as coisas certinhas, então vamos torcer para que... ele consiga administrar isso de uma forma legal para que os empregados voltem a receber o seu salário e a escola fique pronta no mais breve possível para que o pessoal do cordoeiro volte a usar a escola para os seus filhos. Verdade, eu vou aproveitar o ensejo, ontem foi aniversário, nós estamos gravando na quinta, ontem, quarta-feira, foi aniversário da nossa cidade, e as pessoas me cobravam, né, que eu tinha que estar nas ruas manifestando, fazendo manifestação contra o prefeito. Primeiro que o aniversário não era do prefeito, o aniversário era dos 200 anos de Nova Friburgo. Eu não vi 200 anos, não vou ver os 300, mas vi os 200. Quer dizer, a partir de ontem nós estamos já nos 200 anos da nossa cidade. Então, essa é a verdadeira maneira de você se manifestar, de você cobrar melhorias para a cidade, é dessa maneira. E no dia do aniversário da cidade é igual ouvir pessoas conclamando a população para jogar ovo, para jogar pedra nas autoridades, e a gente aqui cheia de representantes de Portugal, da Alemanha, da Suíça, das colônias, dos países colonizadores. Quer dizer, realmente é chato. E nós estamos já na rua hoje, mostramos lá os problemas do esgoto sendo jogado para dentro do Rio Bengales, e a população pagando 100%. Estamos mostrando aqui a Escola Padre Rafael, mais uma vez, sua isoa paralisada. Aproveitar também para chamar a atenção do secretário de Educação, e do prefeito Renato Bravo, a creche lá da Vilagem, que era para ter sido entregue em outubro de 2017, nós já estamos caminhando para junho de 2018, e não foi entregue, ainda não acabaram as obras. Aí o secretário, e aí prefeito, por que a creche da Vilagem ainda não foi entregue para a comunidade, e mais uma vez, a creche aqui, a obra aqui da Escola Padre Rafael no Cordeiro, continua paralisada? São essas as formas de você realmente estar brigando pela cidade, tentando melhorar, é no dia a dia, e não no aniversário da cidade, de 200 anos, que é uma vez só que vai fazer, nunca mais se faz 200 anos no Afriburgo, então, estou aí. Eu gostaria que todos, que todos, que fizeram aquela agitação, principalmente nas redes sociais, que eu vi muita gente falando nas redes sociais, e na hora de ir para a rua mesmo, eu vi lá, um grupo muito pequeno, e isso só o melhor juízo de funcionários da prefeitura, que estão indignados e com razão. Estavam ganhando R$ 817,00 de salários, uma série de situações que o prefeito tratou e não cumpriu, parece que vai cumprir a partir de agora, mas, esses estavam lá na rua, alguns, mas, as pessoas da rede social mesmo, muito poucos foram para a rua, pelo que eu vi, e parabenizar a população de Nova Afriburgo, que foi em massa para a rua ontem, em massa, a lamentar a atitude do prefeito, que eu não sei se querendo preservar os visitantes, ou se preservar, isolou uma grande área, e a pessoa para ter acesso ao Alberto Branco, foi uma dificuldade, eu estou falando porque eu fui, estava na rua para curtir os 200 anos da cidade, não para se manifestar, mas o prefeito, numa infelicidade sem par, colocou, tinha muitos policiais na rua, não sei para que isso tudo, e muitos de segurança, não sei para que isso, quer dizer, mais um dinheiro gasto, principalmente de segurança, lógico, segurança não vai trabalhar de graça, mas um dinheiro gasto, e um banco podia ser empregado de outra maneira, nesse ponto o prefeito pegou, e pegou feio. É, Cezinha, eu realmente, eu achei que, parecia que aquele lugar do palanque das autoridades, estava de quarentena, completamente isolado do povo, mas, tudo bem, eu acho que, sei que ele dá razão ao prefeito, mas realmente, tinha muita gente de fora aí, para ele não pagar um mico danado, porque isso aí, ia ser passado, para esses países, que estavam, que mandaram representantes para Friburgo, então, não justifica, mas, o povo precisa entender uma coisa, é o que você falou, Friburgo faz 200 anos, não é o prefeito que faz 200 anos, é Friburgo, então, é uma data que não se repete mais, então, vamos respeitar, vamos curtir, no dia seguinte, a gente cobra do prefeito. Beleza, e, só para finalizar, depois eu vou voltar aqui, para falar do nosso problema, é parabenizar, tanto a população, que foi para a rua, quanto as pessoas, que foram para se manifestar, porque se manifestaram, apesar do seu número reduzido, se manifestaram, mostraram toda a sua indignação, mas, de uma forma organizada, de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, como deve ser, todas as manifestações, e, graças a Deus, que não teve esse incidente, de jogar ovo, jogar pedra, que seria realmente, todo o aspecto, lamentável, então, está aí, e nós, hoje é 17, nós estamos na rua, brigando, para melhorar a cidade, espero que todos, que estavam se manifestando, nas redes sociais, também façam como a gente, vamos brigar, para melhorar, a nossa cidade de Areja, e para encerrar, esse nosso bate-papo, aqui, em relação a, a obra paralisada, da escola Padre Rafael, mais uma vez, vamos convidar, o secretário de educação, para que, nos dê uma satisfação, dê uma satisfação, para os trabalhadores, que estão, há mais de 100 dias, sem receber os seus salários, e com as obras, da escola Padre Rafael, mais uma vez, totalmente paralisada, mais de 3 anos e meio, e a obra nunca fica pronta, nada disso. É, Sérgio, é o que você está falando, são os trabalhadores, que estão sendo prejudicados, e o bairro, que não tem a escola, no seu tempo devido, concluída, então, secretário, vamos, vamos dar uma força, para esse bairro aqui, aliás, esse bairro, é muito preterido, pelos prefeitos, não sei porquê, não é de hoje não, na gestão passada também, era muito difícil, ele fazer alguma coisa, para esse bairro aqui, então, vamos dar uma olhadinha, para o bairro Cordoeiro, que acho que merece respeito. Ok, o programa em ação, cobrando, da nossa autoridade, o reinício das obras, aqui na escola Padre Rafael, no Cordoeiro, e também, o pagamento, dos salários, dos trabalhadores, já estão, há mais de 100 dias, sem receber um centavo, por parte, da empresa, e da prefeitura. Aguardamos a manifestação, o secretário, de educação, ou então, alguém ligado, a prefeitura, para que a gente possa levar, boa notícia, para aqueles trabalhadores, que estão lá, desesperados, sem os seus salários. Então, vamos para um ligeiro intervalo, voltamos já já. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a Comercial Teixo, que está há 20 anos, no mercado, trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios, para a sua confecção. A Comercial Teixo, é distribuidora exclusiva, da Jaraguá Teixo. Funcionamos, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200 Zolaria, telefone 2528-0441, ou 2523-2347. Restaurante Emerique, venha conhecer a melhor comida caseira da Serra, com o melhor suco de limão, grátis. Toda sexta-feira, a melhor feijoada da região. Comida caseira, variedade em pratos, fornecemos quentinhas. Qualidade, higiene, e bom preço. Rua Visconde do Rio Branco, 32 Bairro Ipú, ao lado do posto Boa Viagem. Telefone, 99847-8044. Venha nos fazer uma visita. Restaurante Emerique. Nos melhores, e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação, para que você tenha sempre, segurança, comodidades, e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição, e aviamentos, em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções, de Nova Friburgo, e região. Somos o maior estoque, de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque, e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533 1070. Oi, meus amores, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet, e dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo a que a Vermar, preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Forrozão do Lair, todas as quinta-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, na Rua Augusto Spinelli. Você não pode perder, bem no centro da cidade, Nova Friburgo. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, bem no centro da cidade, Nova Friburgo. Forrozão do Lair, venha dançar, todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Forrozão do Lair, na Rua Augusto Spinelli, no centro da cidade, no Sindicato dos Textes. Você já conhece a Beta Alarm, através dos nossos comerciais na TV. E nós temos os melhores planos de locação, de equipamentos de segurança eletrônica. Entre em contato com nossa equipe, ou através do site ou redes sociais. E contrate já um melhor plano de locação para você. Monitoramento 24 horas, através do seu celular ou tablet, de onde você estiver. Beta Alarm, segurança eletrônica. Sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Nordeste Jeans, linha masculina, adulto, infanto-juvenil e infantil. Linha feminina, adulto, infantil e juvenil. À vista com 7% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito, e dividimos em até 3 vezes sem juros. Rua Moisés Amélio, 14 Centro, e Rua Doutor Jorge Eujaique, 25 Loja 16, no Shopping Roseiral, em Olaria. Telefones, 22-2523-2868. WhatsApp, 99242-1209. Preço especial para revendedores. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação, para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Dando sequência ao programa, vamos agora até a Grande Mimosa, mostrar algumas obras, algumas melhorias que estão acontecendo no local. Acompanhe a matéria. Acompanhe a matéria. Bem, amigo, nós estamos agora na Grande Mimosa, aqui no Prado, em Conselheiro Paulino. Ao meu lado, o Jefferson Aragão. Falando Jefferson Aragão, ninguém vai saber quem é. Mas falar que é o Jefinho, secretário de obras da Prefeitura de Nova Friburgo, todo mundo vai saber, porque é conhecido como Jefinho. Nós estivemos aqui, algumas semanas atrás, ouvindo a comunidade, e os problemas eram muitos. Principalmente a questão dos buracos, nas ruas. E a gente ficou sabendo que a Secretaria de Obras estava aqui promovendo um grande trabalho aqui, não de tapa-buraco, nós estamos mostrando aqui, não é o tapa-buraco, que a gente está fazendo, asfaltando mesmo, a pista toda, e a comunidade satisfeita. E como nós mostramos o problema, e quando a solução aparece, é nosso dever, é normal do programa, vir também e agradecer pelo serviço realizado. E nós falávamos também naquela oportunidade que os moradores de Nova Suíça também estavam reclamando muito, inclusive o programa iria lá nesta semana para mostrar os problemas de Nova Suíça, e com certeza iriam mostrar os problemas resolvidos. Mas, como já estamos com o secretário, e já sabemos que o trabalho já foi realizado em Nova Suíça. E a comunidade está satisfeita, inclusive o Juarez Bezerra, que é o nosso produtor, mora no local, e foi o primeiro a dar essa informação, elas fizeram um trabalho lá muito bom, e a comunidade está satisfeita. Jefinho, quanto tempo você está à frente da Secretaria de Obras? É um prazer ter você pela primeira vez no nosso programa, né? É um prazer, é um prazer todo meu. Dois meses, aproximadamente dois meses, o Marcelo, o secretário de Obras, de exoneração, por motivos particulares, e aí eu estou assumindo na Secretaria praticamente dois meses, dois meses e meio. Então, chegou o asfalto agora e nós estamos tentando tapar o buraco, dando prioridade naquelas situações que estão bem precárias. Agora, em Nova Suíça, estava terrível, né? Você levou quanto tempo lá em Nova Suíça? Lá foi feita todas as ruas? Então, não, ainda faltam algumas ruas ainda. Fiz a principal, algumas já tinham sido feitas, mas a principal estava com buraco muito grande, né? Então, foi bem lembrado, não fizemos tapa-buraco, não fizemos o que a gente chama assim, um tapete, né? Tipo um recapiamento em lugares piores, um recapiamento. É o nome técnico. Então, existe sim, ainda existem alguns lugares que nós vamos agora pontualmente resolvendo essas situações. Bom, agora nós estamos aqui na grande memória. Nós estivemos aqui, como eu falei no início algumas semanas atrás, e a gente percebe que está apenas no início do trabalho, mas o trabalho está sendo bem feito, e aqui realmente estava caótica, principalmente em relação a buracos, né? Então, vocês vieram aqui para ir até o final, né? Justamente, a gente aqui, como você falou, começamos a pior situação, nós estamos fazendo um recapiamento aqui. A princípio, a gente era só tapar o buraco, mas não tem condições. Realmente, a gente tem que fazer um recapiamento, tipo um tapete, né? Você pode ver que essa via aqui, praticamente toda ela foi asfaltada. Lembrar bem que nós estamos fazendo aqui a Secretaria de Obras juntamente com a Subprefeitura de Conselho de Paulino, com o Lucimar, nós estamos trabalhando em conjunto, como nós estamos fazendo também no Vale dos Pinheiros, com a Subprefeitura de Olaria, o Claudinho. Então, nós aqui vamos fazer toda essa área aqui da granja e depois descer aqui para o Conselho de Paulino e dar continuidade nesse tapa-buraco ou recapiamento, caso fosse necessário. Agora, o Jefinho, essa questão do asfalto. Quando o Marcelo assumiu, eu lembro que ele ficou nove ou dez meses. Primeiro, ele já pegou a cidade caótica, cheia de buraco, ficou dez meses sem ter o asfalto. Aí começou a fazer o trabalho, foi fazendo, depois acabou. Realmente, você acredita que agora esse problema do asfalto vai terminar, vai ter asfalto para promover toda a operação tabural que precisa na cidade? Você tem certeza, você tem conhecimento que é muita coisa, né? Muita coisa. Eu peço até a população aí com um pouquinho de paciência, que nós vamos chegar lá. O prefeito, Renato Bravo, deu essa instrução para a gente de fazer todo, 100%, fazer 99% desse tapa-buraco. Então, o produto licitado, que é a emulsão asfáltica, nós fizemos uma programação grande. Nós temos a emulsão aí tranquilamente até o final do ano, podemos fazer aditivo, não podemos nem fazer aditivo, chegando no final a gente vai providenciar mais. E tem agora um estudo sendo feito que está bem adiantado, que é também retornar a usina a quente. Talvez a gente faça aí uma licitação para 4, 5 meses, na época de seca, de estiagem, então, esse processo, esse, está em andamento, esse processo, logo, logo, a gente provavelmente já está começando a licitar para a usina a quente. Verdade, então a gente anda muito na cidade, as críticas ao governo, com muito, isso é um pessoal normal, né? Tinha a questão da iluminação que não estava acontecendo, tinha a questão do asfalto que não estava acontecendo, tinha a questão da limpeza que não estava acontecendo, mas o que a gente está percebendo é que agora as coisas começaram a andar no ritmo mais acelerado. A operação tapa-buraco aqui nem a tapa-buraco, recapeamento asfáltico, limpezas acontecendo em toda a cidade, a iluminação já foi resolvido, o pessoal tem várias equipes, conselheiros, centro, laria, mas então parece que agora a impressão que nos dá é que daqui para frente o governo vai deslanchar, né? Sim, no meu caso a Secretaria de Obra tem sentido isso, o apoio, quanto com asfalto foi licitado bastante, material agregado, todos esses insumos já foram licitados, já assinou o contrato, enfim, o prefeito está dando apoio para a gente e como você falou bem, a iluminação foi um problema sério, foi resolvido junto ao Tribunal de Contas, hoje já está de vento e popa, enfim, como você viu que hoje deu um problema de tempo, mas a Lucimar que o conselheiro está fazendo a limpeza com a programação nossa, enfim, nós temos tudo para poder fazer um bom governo. Ora, Jafim, vamos falar assim a nível de equipe, você já falou que os insumos, que o material não tem problema mais, a tua equipe é uma equipe grande, é uma equipe que dá para levar e sair a contento sem ter muita dificuldade? É, não, ainda não, a equipe nossa está sendo montada, a equipe própria da Secretaria de Obras, a ideal era ter mais duas, três equipes, isso também o prefeito também está ciente, ele está vendo a melhor maneira de contratação, de nomeação, hoje nós estamos trabalhando em conjunto com as subprefeituras e as administrações, isso é um meio também de economizar, de encher demais a secretaria com mais gente, a gente está usando os recursos da administração e da subprefeitura, então, agora o ideal sim, quanto mais, quanto mais, mais equipes de asfalto, mais estrutura, lógico, a gente vai, seria muito mais rápido, mas nós estamos usando as equipes localizadas para poder atender a demanda de cada bairro. É verdade. Agora, você tem ideia, Jefinho, devido a grande quantidade de problemas que nós temos na cidade, você tem ideia de quanto tempo leva para você atender a todo mundo? Você acha, você já tem isso na sua cabeça? É, esse dado é um dado um pouquinho, assim, complicado, porque depende de muitas situações, depende de tempo, depende da parte mecânica da usina, tem os equipamentos, enfim, são situações que vão aparecendo no decorrer do dia da operação. Eu acredito até o final do ano, por essa projeção que nós fizemos, até o final do ano a gente tem quase que 90% das localidades já, se não na sua totalidade, mas bem amenizada a situação. Então, a questão agora é do pessoal ter um pouquinho de paciência, que, paulatinamente, as comunidades serão atendidas, não é isso? Justamente, eu peço, assim, um pouquinho de paciência, a gente recebe ligação lá, diariamente, não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, lógico, mas a gente vai cumprir, a gente vai chegar lá, porque é necessário, essa operação de tapa-buraco. É verdade, e a gente fica na torcida, hoje a fim, porque o nosso programa, ele tem, sempre teve essa linha, por isso nós estamos já caminhando para 11 anos no ar. A gente mostra os problemas, quando a solução aparece, a gente vem e mostra a solução. Até porque, para mostrar a seriedade, e para que também fique bem claro que quando a gente fala de um problema, nós não temos nada contra a empresa, contra A, B, C, contra o governo A, B, C. Então, o nosso programa é um programa de utilidade pública e isso também mostra a seriedade e a transparência que a gente quer fazer o nosso trabalho. A gente mostrou o problema, a solução apareceu, a gente logo, tanto é que você, em nenhum momento, você fez contato com a nossa produção, nós é que fizemos contato com você até porque tem que ser assim. Inclusive, você está trazendo informações interessantes para a gente, falando que a usina a quente pode voltar a funcionar a qualquer momento. Eu queria só que você informasse para os nossos espectadores, qual é a diferença do asfalto a frio e o asfalto a quente? Qual a diferença? Por que tem essa diferença? Então, o asfalto a quente, como ele é feito a temperatura bem elevada, a gente sai lá de 150 graus, 110 graus, então ele tem um acabamento melhor. Ele é, em termos mais, ele fica um asfalto mais lisinho, um acabamento, a produção muito maior, que ele é feito com equipamento, então você tem uma produção muito maior de aplicação. Mas ele é mais feito para esse tipo aqui, recapiamento, ou asfalto para fazer em estradas cruas, em cima de terra, mas ele fica corrido, então ele dá um acabamento melhor e uma produtividade muito maior. Então, o a frio seria mais para um serviço de recuperação, de alguns trechinhos, de alguns buracos maiores, essa é praticamente a diferença, mais pelo acabamento, não é pela qualidade, mas pelo acabamento, essa é a diferença. O asfalto a frio, ele tem uma polosidade um pouquinho maior, aí você pode ver com os grãozinhos ali, o que você percebeu ele é um pouco maior e o asfalto a quente, ele dá aquele acabamento melhor, o tráfego, né, flui melhor, né, para uma carga maior de peso de carga de caminhões, né, mais ou menos esse sentido. É durabilidade. Durabilidade, justamente. Não, a durabilidade é praticamente igual, é praticamente igual. O que varia é porque lá você consegue regular a espessura da camada de asfalto, então você dá uma espessura maior, então ele tem uma durabilidade maior do que o a frio aqui que é mais assim, manual, né, espalhamento manual com equipamento, né, para mecânica, retro, então é bem assim, mais para poder tapar buraco mesmo, esse a frio. É, então está aí a explicação do secretário Jeffinho e a gente deixa e a gente deixa o programa à disposição, enfim, nós vamos continuar mostrando os problemas, lógico, vai ter lugar que vai estar com problema de buraco, de iluminação, de capina, essas coisas todas e a gente coloca à disposição sempre que houver uma novidade, se for fazer uma operação num lugar grande como aqui, a gente vai estar à disposição e a gente vai ter o maior prazer de mostrar lá o trabalho que você faz, porque eu acredito que a crítica faz parte da democracia e o agradecimento faz parte da educação, então eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha, criticar quando tem que criticar, crítica positiva, lógico, e elogiar também quando as coisas vão acontecendo. Ok, eu queria agradecer a oportunidade, realmente como você falou, fui procurado por você, foi na segunda se não me engano, hoje de manhã você me ligou, é um maior prazer, eu achei interessante essa oportunidade, como você falou, crítica, mas mostrar também que mesmo com a dificuldade que nós temos, nós estamos tentando resolver os problemas, então estou à disposição, a Secretaria de Óbito está à disposição a todos, mais uma vez peço um pouquinho mais de paciência, até desculpa pela demora, mas nós estamos lutando para poder servir melhor. E, enfim, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e essa vai ser a primeira de muitos, que a gente vai continuar mostrando os problemas, eu sei que vão ser solucionados, nós vamos estar junto com você, mostrando as soluções também. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. e até uma próxima oportunidade. Bem, gente, continuamos aqui na Grande Mimosa. A meu lado, a senhora Leonina, os senhores lembram, ela fez um apelo aos nossos governantes, ao prefeito Renato Brava, a Lucimar, da subprefeitura de Conselheiro Paulino, a Secretaria de Obras, a questão do asfalto, a serviços públicos, que era a questão da capina. E estamos retornando aqui hoje, já conversamos com o secretário de obras, começou o asfaltamento, hoje não está asfaltando porque está chovendo. E vamos tentar ouvir os moradores para ver a satisfação dele. Encontramos a Dona Leonina novamente e como nós mostramos ela fazendo as reclamações, agora a gente quer saber dela o seguinte, se ela está satisfeita com as obras que estão acontecendo aqui na Grande Mimosa. Dona Leonina, se ela está satisfeita, o que está acontecendo? Então botaram luz, botaram, capinaram. Esse calçamento, isso foi uma alegria para o meu coração porque eu estou muito feliz e agradeço a vocês todos porque se não fosse, isso ia continuar daquela maneira. Estava a ponto de morrer gente aqui nessa coisa. Criança que descia de bicicleta, um dia caiu um de moto ali, levantando a moto, caiu dentro ali da coisa ali, daquela casa ali, eu não sou de mentira não. Aí eu ainda olhei, pensei que ele tinha se machucado, ele fez assim que não, mas estava muito perigoso. Então eu agradeço a vocês todos, primeiro a Deus que mandaram vocês aqui. Mas estou muito feliz mesmo, já levanto sorrindo e lembrando, está chovendo e eu estou indo aí fora, doido para andar nesse asfalto. porque eu estou dizendo que agora acabaram com essa buracada, acabaram com essas pedras esparramadas, que nem a gente andar aí a gente não tinha, não podia nem andar na rua. A senhora reclamava muito também da iluminação pública, colocar as lâmpadas. Aqui, no poste aqui, estava uma escuridão só. Minha filha mora ali embaixo, a Luciênides, que estava uma escuridão também. Ela vem aqui, mas ela não vem sempre porque ela trabalha fora, mas eu acho que eles não têm certeza que eles colocaram. Aqui, estávamos um bocado de tempo. Colocaram? Colocaram. Vieram aqui mais de duas vezes, aí, acho que até eu falando ali com a minha coleguinha, com a Mariana, eu falei, poxa, a Dayana, ela falou, eu falei, subiram aí e não tem luz nesse poste. A gente chega aí, está uma escuridão, mas eu tenho certeza que aqui eles botaram a luz. Acho que eles foram para ir abaixo também. Então, a gente colocaram a iluminação pública. A senhora também reclamava o seguinte, é o seu filho que fazia a manutenção aqui da casa de vocês, faz a limpeza e o barro estava completamente largado, sem limpeza. Então, está sendo feita a limpeza também? Agora, eu vi eles com o caminhão jogando, pensei até que tinham vindo do Santo André, mas não é não, deve ser para ir abaixo que o capim está feio, nessas beiradas, para ir abaixo. e ficar ruim, né? O ônibus é que o pessoal lá em cima estão, acho que não, estava parando aqui, antes de fazer o calçamento, estava parando ali o ônibus, o Santo André, e o pessoal lá de cima não reclamava comigo, mas falava que está um problema, que eles não vão lá pegar o pessoal. Foi bom, bem lembrado, o ônibus estava fazendo a manobra aqui em frente à sua casa, agora fazendo o asfaltamento ele vai ser obrigado a voltar, a gente vai procurar até saber do secretário, você já fez a rua, para cima, para voltar ao normal, né? Eles descem e vão lá para o Santo André, para poder tomar o ônibus de Santo André, para ir para a cidade, porque ele parava perto daquela casa ali, vinha lá de cima, ia para o Santo André, pegava o pessoal e levava tudo para a cidade, mas agora eu não estou vendo não, eu acho que ainda está... é verdade. A gente está terminando. Isso, quando acabar tudo aí nós vamos cobrar para que o ônibus volte a fazer o engenharia normal aqui no Santo André. A senhora então está satisfeita? Muito, muito, muito satisfeita. Então a senhora pode fazer um agradecimento, pode agradecer aí ao prefeito, ao subprefeito, ao secretário de obra, muita gente envolvida, pode falar, agradecer a todo mundo. Eu tenho muito que agradecer o prefeito, a vocês todos, dessa felicidade que deu, não só eu, mas com minha coleguinha ali, de frente, graças a Deus, eu se dou com todos os moradores, eu se dou muito bem, faço amizade com gato e cachorro. A gente percebe que a dona Leonina está super feliz e é isso aí, isso chama-se programa independente. Quando você tem que criticar, você critica, mas quando tem que elogiar, você também elogia. Então, mais uma vez, dona Leonina, agradece aí as obras realizadas. Como que é o nome do rapaz? É Patrick. Patrick? Cinegrafista. Cinegrafista. Eu agradeço a você, tá, Patrício? Que Deus te ilumine os seus caminhos para toda a vida e que você não suma daqui da Granja Mimosa, vocês. Vocês lembram sempre da gente, né? Com certeza, só ter problema é só chamar que a gente vem, tá bom? Dona Leonina e o pessoal super feliz com as melhorias aqui na Granja Mimosa. É um programa em ação, fazendo a prestação de conta, você mostra problemas e também mostra as soluções. bem, gente, continuamos aqui na Granja Mimosa, ouvindo os moradores, que no nosso programa que no nosso programa de duas ou três semanas atrás, fizeram a reivindicação de melhorias aqui da comunidade. Era asfalto, era iluminação pública e também o tapa-buraco. E nessa oportunidade, nós estamos retornando aqui, hoje estamos aqui na casa do Jorge Rabelo, porque já é o Botelho, porque está chovendo, né? E a gente está ocupando aqui o espaço até para mostrar até mesmo para o Jorge, que pela primeira vez também participou do nosso programa, e pareceu uma pessoa muito correta e ficou preocupado na sua fala. Olha, eu não quero só criticar na hora que melhorar, eu quero vir também agradecer. E o programa tem essa linha. A gente mostra os problemas, quando aparece, a gente vem e mostra o problema resolvido. Então, estamos aqui ao lado do Jorge primeiro, para saber dele se realmente foi feita a iluminação pública, se está sendo feita a limpeza e também se está sendo feita a operação tapa-buraco. Nós já mostramos as imagens junto com o secretário e ele não está fazendo tapa-buraco, ele está fazendo o recapeamento asfáltico, que é muito mais interessante. E aí, Jorge, como é que você está achando? O que você está achando do trabalho que está sendo realizado aqui na Granja Limóvel? Não, bom. Sem dúvida, fizeram asfalto, está bom, iluminação, limpeza, como nós pedimos, hoje estamos agradecendo, como você bem diz, estamos satisfeitos, a minha rua está praticamente pronta, tem o loteamento todo, o pessoal vai dar continuidade, eu não sei onde vai terminar, mas pelo menos está satisfeito que o que tinha de buraco acabou, já temos uma rua tranquilo, você pode andar com o seu carro tranquilo, sem estar pulando dentro de buraco, correndo o risco de quebrar seu carro, entendeu? Hoje eu estou satisfeito, quer dizer, depende também do resto do loteamento para o pessoal também ficar tanto satisfeito quanto eu. É verdade, e a gente percebe, nós conversamos agora com a dona Leonina, uma senhora de quase 80 anos de idade, uma felicidade na nada, não podia sair de casa porque estava escuro, as ruas cheias de mato, buraco, aquelas pica pedra de asfalto, pica correndo, fazendo com que as pessoas se machucassem, então hoje eu tenho certeza que você e a dona Leonina representam todo aqui o bairro, porque é impossível a pessoa não estar satisfeita com o que está sendo feito aqui, a gente tem que ter a humildade para saber separar as coisas, tem gente que não sabe separar, porque é contra o governo, é a favor do governo, aqui com a gente, aqui nós somos totalmente independentes para criticar e para elogiar, então Jorge, eu gostaria que você primeiro falasse com as suas próprias palavras em relação a iluminação, a capina e o asfalto, depois fizesse os agradecimentos que você queria fazer para todos os envolvidos nessa melhoria aqui na Grande Mimosa. É como tu diz, eu estou satisfeito com o asfalto, a iluminação, a capina de rua foi feita, não tem mais aquele monte de mato, e agradecer, principalmente a pessoa que eu tenho mais contato que é a Lúcia Marca, subprefeita de Conselheiro, que eu tenho ligado para ela com muita frequência e ela me dizendo que vai fazer, vai fazer e realmente foi feito. E o pessoal da equipe do asfalto que faz o seu trabalho, agradecer a todos e esperar que faça todo o loteamento para que a gente fique satisfeito com o loteamento todo urbanizado direitinho, iluminação, asfalto e ficar, os outros pessoal das outras ruas ficou tão satisfeito quanto eu. E só agradecer a todos aqueles que participaram desse trabalho que ficou muito bom. Ok, Jorge, então, os agradecimentos do Jorge e da dona Leonina também são os mesmos do programa em ação Aguardo o Povo na TV, porque a nossa linha sempre vai ser essa, mostrar os problemas e cobrar as soluções. As soluções aparecendo, a gente procura as mesmas pessoas que fizeram a reivindicação e cobraram para que elas também possam se manifestar e agradecer, porque a gente percebe a felicidade em todos os moradores onde a gente passou com os serviços que estão sendo realizados aqui na Grande Mimosa. E também por parte do programa, mostrando a seriedade, a independência de criticar e elogiar na hora que for preciso. Eu esqueci de agradecer também a você e a sua equipe, porque o Baker veio indicar junto comigo e hoje nós estamos para agradecer, quer dizer, não só a Lúcia e Marco quanto o pessoal, quanto a você também com a sua equipe que teve que ir participando, nos apoiando, cobrando junto com a gente e hoje juntos estamos agradecendo. Falou, César, muito obrigado. Ok, Jorge, então é isso aí. Um abraço para vocês. É um programa em ação, a felicidade dos moradores é a felicidade do programa também. A felicidade dos moradores Vem, amigos, hoje, dia 17 de maio, dia que estamos gravando o programa, estive mais uma vez ali na beira do rio. Fiz dois vídeos ao vivo mostrando para todo mundo, para o mundo inteiro que vê o Facebook, o programa que acontece em nossa cidade. E por que fizemos isso? Porque por várias vezes, já mostramos no programa, falamos que volta e meia a estação de tratamento de esgoto da Tiradentes, ou a Tiradentes, não sei, parece que é desligada porque o esgoto vem... A água fica com a turbidez de esgoto, essa é a verdade. E ninguém, mais ninguém toma nenhum tipo de providência. Eu vou pedir à produção para que mostre esses dois vídeos para mais uma vez tentar sensibilizar as nossas autoridades. de repente, a concessionária deve pensar da seguinte maneira, vamos deixar ele mostrando, ele vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, ninguém vai fazer nada. E é interessante que ninguém faz nada mesmo contra isso. Ele vai cansar e vai parar de mostrar. Mas a gente insiste, a gente não desiste. Está aí os vídeos comprovando mais uma vez o descaso dessa empresa com a população de nós dessa cidade e sempre lembrando que estão cobrando 100% da população do esgoto tratado. Veja os dois vídeos. Gente, hoje 17 de mal e mais uma vez, olha só. Aqui, a água que vem do bairro Ipu, limpa, mais ou menos limpa. ali, a água que vem lá da estação de tratamento se encontrando aqui. Com a água do rio Bengala. Olha só que diferença. Olha só, esgoto puro vendo lá da estação de tratamento e ninguém faz nada. as 17 de de maio de 2018 às 8 horas e 40 minutos aproximadamente. Olha só que vergonha. Bem amigos, está aí mais uma vez se a empresa quiser se manifestar e nos explicar por que a turbidez das águas tira-dentes e também aqueles vazamentos que já são é constante ali na Avenida Conte Bittencourt. Nosso telefone é 998 554-8369. Mais uma vez, gente, vamos chegando ao final do nosso programa sempre agradecendo a você, doutorado da tela, que permite que sejamos líderes de audiência em nossa cidade. E também sempre lembrando dos nossos patrocinadores porque se não o apoio de vocês nosso programa não existiria. Até a próxima semana se Deus assim o permitir. Restaurante Emerick Venha conhecer a melhor comida caseira da Serra com o melhor suco de limão grátis. Toda sexta-feira a melhor feijoada da região. Comida caseira, variedade em pratos, fornecemos quentinhas. Qualidade, higiene e bom preço. Rua Visconde do Rio Branco 32, Bairro Ipú, ao lado do posto Boa Viagem. Telefone 99847-8044. Venha nos fazer uma visita. Restaurante Emerick. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos em geral é com a OS Máquinas. atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533-1070. Oi, meus amores, eu sou a Dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet e dou dicas de como cozinhar barato, mas na hora de construir eu conto mesmo a que a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Forrozão do Lair, todas as quinta-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, na Rua Augusto Spinelli. Você não pode perder, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Sindicato dos Textes, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Forrozão do Lair, venha dançar todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Forrozão do Lair, na Rua Augusto Spinelli, no centro da cidade, no Sindicato dos Textes. Você já conhece a Beta Alarm através dos nossos comerciais na TV. E nós temos os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Entre em contato com nossa equipe ou através do site ou redes sociais e contrate já um melhor plano de locação para você. Monitoramento 24 horas através do seu celular ou tablet de onde você estiver. Beta Alarm. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Nordeste Jeans. Linha masculina, adulto, infanto-juvenil e infantil. Linha feminina, adulto, infantil e juvenil. À vista com 7% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até 3 vezes sem juros. Rua Moisés Amélio, 14 Centro e Rua Doutor Jorge Ojaic, 25 Loja 16, no Shopping Roseiral, em Olaria. Telefones 22 2523 2868. WhatsApp 99242 1209. Preço especial para revendedores. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a Comercial Teixo, que está há 20 anos no mercado trabalhando com aviamentos, rendas e acessórios para sua confecção. A Comercial Teixo é distribuidora exclusiva da Jaraguá Teixo. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefone 25 28 0441 ou 2523 2347. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Música 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 Obrigado.